Dentro da Epidemiologia do Período Seco, num trabalho de Bradley and Green aqui de 2004, com o título A Importância do Período Seco na Epidemiologia das Infecções Intramamárias, é possível perceber que a maioria dos casos clínicos de mastite se manifestam nos três primeiros meses de lactação. E olha que informação preocupante, mais de 50% dessas novas infecções intramamárias, olha só, mais de 50% elas foram originárias do período seco. Bom, percebam nesse slide uma informação que corrobora com o que eu disse anteriormente, através do estudo do Bradley Green no ano 2000, utilizando da técnica de DNA fingerprint, foi possível isolar agentes patogênicos durante o período seco e que se manifestaram na lactação subsequente. Notem ali que no rebanho A foi isolado uma bactéria Echerichia coli na quinta, sétima e oitava semana e esse mesmo indivíduo teve quatro casos de mastite clínica ao longo da lactação, na primeira semana, sexta, nona e décima segunda semana. E através dessa técnica foi possível avaliar o sequenciamento genético e concluir que se tratava exatamente da mesma cepa bacteriana encontrada lá no período seco. Da mesma forma, no rebanho B foi isolado uma bactéria Klebsiella na sétima e na décima semana. E esse indivíduo teve três casos de mastite clínica na oitava, nona e décima semana. E também através da técnica do DNA fingerprint, foi possível concluir que se tratava exatamente da mesma bactéria isolada lá no período seco. Então observem o quão importante é a terapia de secagem no controle das mastites. Bom pessoal, percebam nesse slide um trabalho do Bradley Green, também de 2004, que mostra a dinâmica das infecções intramamárias ao longo do período seco por diferentes agentes, gram-positivos e gram-negativos. Os agentes gram-positivos aqui representados pelos estreptococcus desgalacti, estaflococcus coagulase positivo e estreptococcus uberis. Como gram-negativo, nós temos lá as entrobactérias ou coliformes e aí percebam ali no gráfico, ali onde está descrito dry-off, que é o momento da secagem, as três primeiras barras são os agentes gram-positivos. Nós podemos perceber que não passam de 2% dos quartos mamários infectados por esses agentes gram-positivos. Já a quarta barra, nós temos ali as entrobactérias, no momento da secagem está próximo de 3% dos quartos mamários infectados. Foram feitas coletas de leite ao longo do período seco e aí a gente pode perceber que 3 semanas antes do parto, 2 semanas antes do parto, 1 semana antes do parto e no momento do parto, que a dinâmica das infecções, elas mudaram. E foi possível claramente perceber nesse trabalho que a maioria das terapias vaca seca utilizada conseguiram controlar os agentes gram-positivos. Mas, para os agentes gram-negativos, as entrobactérias ou coliformes, nós tivemos um aumento ao longo do período seco. Então, um ponto de bastante preocupação e atenção que nós temos que ter ao longo do período seco é que dentro do risco das infecções intramamárias no período seco, as entrobactérias é o que realmente nos chama a atenção.